Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para ensinar a vocês como fazerem esses anéis vizinhos aqui super simples e bem fáceis de fazer. Então bora lá para o vídeo. Mas antes do vídeo como é só não esqueça do like, inscreva-se no canal, siga-me no meu Instagram e na minha comunidade. Então bora lá Pessoal, agora eu não sei como ensinar a vocês a fazer esse aqui do pintinho que é muito fofinho também. Então bora lá. O tamanho da folha vai ser 7 cm por 3,5 cm. Então bora lá. A gente vai começar dobrando a folhinha ao meio. Nós vamos marcar bem, depois vamos abrir. E trazer essa lateral aqui e essa daqui, trazer até o meio. Depois disso, pessoal, nós vamos abrir a parte de cima. E vamos seguir dobrando para a parte de baixo, assim. Vamos marcar bem firme? Agora é só desenhar do jeito que você quiser. Use sua criatividade para ficar bem bonitinho. No caso eu vou desenhar de bonitinho. E sexta moves assim. the friar é muito legal. E aí eles vão desenhar da affordable pretbração. Depois de decorar e desenhar a gente vai virar, vamos sobrar uma partezinha para cima Depois a gente pode pegar um lápis, né, para arredondar um pouco as pontas Depois pessoal, nós vamos abrir um pouquinho desta parte aqui E vamos colocar esta partezinha que a gente dobrou Depois de encaixar, o nosso anelzinho está pronto pessoal, fica muito bonitinho, é super facinho de fazer A gente vai colar esta partezinha e podemos usar o nosso anelzinho E é só a gente pegar o mesmo modelo e decorar do jeito que você quiser E é só a gente pegar o mesmo modelo e decorar do jeito que você quiser E é só a gente pegar o mesmo modelo e decorar do jeito que você quiser E é só a gente pegar o mesmo modelo e decorar do jeito que você quiser E é muita coisa que você quiser E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Beijos e tchau.